Fala povão, vou dar uma olhadinha aqui para ver se está gravando direitinho, então vamos lá, vamos continuar com o nosso gameplay de Spirit Ferrer, bem, antes de mais nada, vamos aproveitar que está de dia, nós não vamos fazer muita coisa nova assim com relação à história do jogo, nós vamos começar a explorar os lugares, não tem, nossa aconteceu uma coisa quando eu estava vindo para cá, vamos rápido para ver se não acontece de novo, no momento em que eu cheguei naquela área ali para pegar as águas vivas, eu entrei no lugar e o evento não começava, não começava de jeito nenhum, e aí eu fui ver que tinha ficado a noite e nada iria acontecer até que a gente dormisse, eu tive que dormir naquele lugar, naquele lugar calmo e tranquilo, onde ninguém, ninguém teria uma noite ruim de sono no lugar daquele, né, aí no dia seguinte, Todo mundo levantou naquelas trevas lá e eu pude fazer o minigame, cara, tomara que não aconteça de novo Vamos cuidar bastante das plantas e vamos usar uma nova mecânica que ajuda as plantas a crescerem mais rápido Inclusive eu acho que foi por isso que eu acabei perdendo o momento de fazer o minigame, é verdade Muito bem Ah, tem que falar com ela aqui para poder começar, né É, eu devo ter ido cuidar das plantas e o método para fazer as plantas crescerem mais rápido, ele toma um tempinho, não tem? É, e aí eu acabei chegando aqui e acabou ficando a noite Vamos lá, vamos fazer o minigame aqui das águas-vivas para pegar elas Ah, quando eu fiz o minigame eu já tinha construído um novo quarto Ah, quando o minigame começa você não tem como entrar no... Não tem como entrar nos locais É, tem alguns que realmente não tem como pegar, né Muito bem Opa, achei que vou se perder Agora eu sei como que a gente vai fazer para no futuro pegar essas águas-vivas que passam no alto, não tem? O jogo indica que está vindo uma água-viva Aí, ó Ah não, passou uma mais alta, beleza Só que ela demora um tempão para você conseguir, para ela chegar onde você está Isso aqui que eu estou pegando normalmente conta alguma coisa? Ou é só os verdes que contam? Espera um pouco, normalmente... Oh, dois aqui rapaz Não, não tinha jeito de pegar mesmo Vai vir a manada A manada sempre vem no final Muito bem Terminou Normalmente essa personagem não fica dentro do quarto quando vai começar, ela ficou do lado de fora Ah, entendi Muito bem Ó, antes da gente continuar Eu não sei se a comida queima, mas vamos pegar a comida aqui e já preparar mais coisas Pipoca, café, peixinho Já vamos mandar o barco ir para a próxima área antes da gente... Que bem que já está anoitecendo, né? Muito bem Não tem problema Quando o barco tiver que parar, ele para E se não dá para conversar com os personagens é porque não tem evento, né? É Já fizemos tudo o que tinha que fazer com esses dois Ah, é Você está vendo que agora tem um novo evento aqui? Eu não cheguei a ouvir a música do evento na jogada de preparação Cadê ela? Ela foi aqui para dentro? Também não tem nada para conversar com ela Nem com ele E você campeão? Também nada? É só água E como eu acabei de plantar o que está ali na parte de cima É só segurar o triângulo aqui Ou Y, né? Controle de Xbox E ela vai começar a tocar música para fazer as plantas crescerem mais rápido Como eu falei para vocês Esse jogo tem certas mecânicas de jogos De jogos de aventura Coisas de combate em alguns jogos Eu tenho E vou ter que cancelar Beleza Só que tudo no nível mais tranquilo possível Tudo no nível mais tranquilo Esse minigame está longe de ser difícil E olha que quando eu fiz ele na primeira vez Eu nem me lembrava os botões do Xbox Deixa eu ver Peguei tudo? Peguei Eu queria saber como que o Alqueronte conseguia cuidar das pessoas do jeito que ela cuida Com o tamanho dele, cara Eee Fazendo minigame da música Olha, a gente chegou no lugar marcado Mas como já está a noite Provavelmente não vai dar para continuar, né? Nós vamos ter que dormir primeiro Nós vamos ter que dormir primeiro Se o jogo não deixar Não deixar Não deixa, né? Temos que dormir Mas antes de dormir A gente dá para colher aqui O que eu plantei ali? O... Café? É Bota mais milho Não E o gato cantando junto Dá para você ficar Ela só vai parar de tocar o violão quando as plantas estiverem totalmente crescidas Ainda era que isso fosse possível na vida real Todas as tortinhas Teriam caixas de som em volta Tá Tá faltando só a última ali, né? Tá bom Aqui é coisa que eu tenho que fazer Na verdade eu não estou jogando esse jogo em off, tá? Eu não estou jogando em off Já falei Tá meio difícil fazer farm de qualquer jogo, cara Por exemplo, eu fiz o farm do Final Fantasy 4 lá O farm do Final Fantasy 4 foi o quê? Foi... 4 combates e já estava pronto Eu estava ganhando Estava ganhando... Sei lá... 128 vezes o XP Muito bem Nós vamos ter um evento aqui Se tudo seguir normal igual na jogada de preparação E as vezes não segue Nós vamos ter Um evento aqui equivalente a uma batalha de chefe, entendeu? Vamos... Vamos ir a outro ponto de águas vivas Agora ela tem um pedido para fazer para a gente Ela já está se despedindo Logo logo vai chegar o momento dela ir embora É, está meio lotado o quarto de hóspedes, né? Considerando que ela dormia no sofá e agora tem 3 pessoas Olha o protagonista anotando o pedido A caneta... A esfera de luz que o... Que o Deus da Morte deu para ela É... Ou melhor, que o barqueiro, né? O barqueiro do tártaro deu para ela Serve para tudo, né? Até para virar um papel e uma caneta para fazer anotações Provavelmente quando ela pegou essa esfera aí A própria esfera deu conhecimento para ela, né? Porque vai... Vai ser boa Vai ser boa E manipular uma esfera energética assim Lá longe, né? Ó... Isso aí é um evento que vai acontecer nesse vídeo Ainda bem que a gente já está conversando com ele agora Tinha uma cobra gigante que ficava perseguindo ele E provavelmente foi essa cobra gigante que matou ele Chegamos Vou dar uma aceleradinha aqui Ah, mas não tem problema O evento só vai começar quando a gente conversar com a... Espera aí... Só regar aqui rapidão A gente não pode perder tempo, senão o dia acaba, né? Muito bem Ah, vem ele de novo Já estão vindo? Já Eu já devia ter construído um quarto novo para ela Muito bem Muito bem Dois grandões Tem um verdinho ali... É, mas ele demora muito para chegar Muito bem Tá vindo mais um ali... Ela não sai da escada, ó... Agora fui perceber só quando você anda... Muito bem Muito bem Já é a multidão? Não, né? Esse item que a gente pega com os bichos normais O valor deve ser baixíssimo Porque... A gente pega numa quantidade colossal Olha lá, peguei... 100 Acabou Agora... Agora ela vai esperar... Ela vai esperar a gente construir o quarto para ela Onde está a receita nova aqui? O chalé da Gwen Ah, tá bom, tá bom Ainda bem que nós já tínhamos os materiais Ou esse aqui... Por ter sido feito com uma receita, né? Já nem exigiu... Materiais ... ... Beleza, demos... Demos uma avançada... Dessa vez tem uma cama Dessa vez eu realmente tenho uma cama Faltou algumas coisas para colocar ali Café? Interrompi a refeição dele para dar um abraço Materiais para criar projetos melhores Muito bem, isso aí já é um motivador para avançar a história Muito bem O que a gente deu para ela da outra vez? Muito bem Achei que ela Já pensou se ela abraçasse a outra por trás E como se Já não fosse Um susto e ainda aumentasse mais A afinidade Muito bem Deixa eu ver Onde que falaram para a gente ir? Aqui né Dragão de quartos Aqui a área nova O evento novo né Vamos pegar Vamos pegar os tesouros aqui primeiro E a gente já vai direto lá Para a área nova Aqui já terminou Afinal de contas o café não se planta sozinho Eu fico trocando toda hora em jogar com o analógico e com o digital É que as vezes eu vejo o personagem abaixando sozinho Pegamos Esses pontos de tesouros aqui são bem próximos Na jogada de preparação eu estava em outro cenário Mas eu demorei para me lembrar Eu demorei para me lembrar Como que a gente Como que a gente faz Para mergulhar Para pegar o item Faltou uma cadeira aqui né Mas você não pediu Se tivesse pedido eu fazia Bem Opa lugar errado Ah aqui foi onde tudo começou Dá um zoom Abri-se Cara olha o tamanho do mapa que nós vamos ter que explorar Ele é um pouquinho maior do que a tela A TV Ou o limite da resolução né Vamos aqui no lugar novo Espera e qual lugar que mandaram a gente ir? Eles mandaram a gente ir para um local? Vamos para um lugar novo Bem Aparentemente os personagens já não estão Já não estão A gente já não está precisando falar com eles né Aqui vai ficar pronto rapidinho O minigame de pescaria Está mais difícil agora Mas você vai pegar itens melhores né Muito bem Uma garrafa Quando a gente Quando a gente Quando a gente É isso aqui eu não peguei na jogada de preparação A garrafa Eu acho que ter garrafas vazias Desbloqueia o O minigame de coletar raios Sério? A gente está chegando naquele ponto do mapa Que tem as nuvens né Por isso começou a chover Olha só Olha só Que dificuldade é rapaz Pegamos um camarão tigre Passamos pela área da tempestade Passamos pela área da tempestade Passamos pela área da tempestade Beleza Beleza Estamos chegando O sol ainda está se pondo Sempre vá se ocupando Ocupe o seu tempo Esse jogo foi feito para ser jogado assim Bahia Bahia Krill Byten Krill Heighten Pera, ele dá para falar com ele? Ele estava Ele estava Ele estava do lado de fora Da primeira vez que eu joguei Falando que estava Ele gosta da chuva Só que dessa vez coincidiu de ele estar dentro É É, cada última fala né Ainda está fazendo? Demora hein? Vamos descer Vamos visitar essa ilha Pegar uns recursos E aí vamos continuar Rapaz Minério de cobre É Isso Tudo bem que Um tempo atrás Eu estava indo Eu estava indo No mercadinho aqui perto de casa É E quando eu estava chegando Ainda bem que o mercadinho é perto Quando eu estava chegando No mercadinho Esqueci a carteira É cara Mas sempre dá um desânimo Ter que voltar Porque esqueceu De levar algo Que sem aquilo Você realmente Não teria nada que fazer Tem gente que liga em casa E pede para alguma outra pessoa Levar Pegar a carteira Não Depois da maior confusão Se alguma coisa desaparecer Ah Quando eu passei por aqui Estava de dia Que legal Os personagens Tem a A esfera de luz deles Gera uma luz dinâmica Que ilumina o cenário A noite Eu acho que eu não tinha visto isso É O que você está fazendo aqui O que você está fazendo aqui rapaz? Olha as falas As falas relacionadas ao barco A gente não está no barco Nossa senhora Eu estava apertando para baixo Com o botão de pulo Para ela mergulhar Só que pelo analógico Ela ficava pulando para os lados Mas essa árvore aqui Está difícil Muito bem Acho que aqui é só isso mesmo Vamos voltar para o barco Agora eu não tenho o que fazer Vamos só Tirar a comida do fogão Beleza Vamos dar uma dormida E o tempo não vai passar Dessa vez tem até cortina No quarto Da Gwen O nome dela é Gwen mesmo? E as vezes parece que eu vejo Um nome diferente nela É que não é um nome diferente Ela está chamando o protagonista Ao chegar nesse ponto E pegar os recursos Liberou Uma nova coisa para fazer Será que tem algum problema Vim aqui primeiro? Aí a gente vai lá para o evento Da cobra gigante A Estela É o nome da protagonista E o nome da Está amanhecendo ainda. O legal é que quando você acorda nesse jogo aqui, ainda está a noite, né? Ou seja, mais ou menos umas 5 da manhã que a nossa protagonista acorda. Ainda está escuro. E com o frio que está fazendo nos últimos dias, 5 da manhã está um breu. Não tem nem o mínimo luz de sol já que o céu está nublado. Uma vez eu fui caminhar 5 e 40 da manhã e foi legal porque eu já estou sem caminhar meses. Mas quando eu estava caminhando eu fui 5 e pouco da manhã no campinho aqui perto de casa. Enquanto eu caminhava foi nascendo sol, ficou legal. E no dia seguinte eu fui tentar repetir a dose e estava com o tempo nublado, cara. Eu fiz a caminhada, voltei para casa 6 e pouco da manhã e ainda estava escuro. Matou todo o clima da caminhada. Aqui em lugar das trevas ali a gente deixa para o próximo vídeo. Vamos ver se tem alguma coisa para vocês falarem, não? Tem. Ele não come nada que seja de animais, né? A água não está realmente precisando. Muito bem. Estamos quase chegando. Chegamos. Quando o evento começa você não tem como entrar nos quartos. Achei que fosse meu fim. O dragão. Agora por que esse bicho ficava correndo atrás dele? Rapaz, o bicho foi no pós vida seguir você. Estou sentindo um rancor muito grande aí. Mas aparentemente o que está fazendo esse bicho sofrer de verdade é a pedra que está no corpo dele. E tem mais de uma. Vamos primeiro. A comissão, a planta quem vai afundar na planta pode ser construído por toda hora. Tem mais de uma. O traição. Tem mais de uma comprisa. Tem próximo rosa pequena. Tem de uma mão de batera que está precisando de usar mais de饋os. Tem. Esco, dia como meio ouro. No drama. Agora nós temos que passar pelo corpo dele aqui até achar as outras pedras e tomar cuidado porque algumas partes do corpo dele ficam descendo. Só para te atrapalhar, não tem? É bom que a gente coleta. Seja lá o que for, o que está preso no corpo dele. Sério? Ah, entendi. Não tem como alcançar se não for por aqueles dois ali. Ela caiu longe de onde está o barco. Se ela sabe nadar, está tudo bem. Muito bem. Rapaz, era o bicho que estava causando, o dragão que estava causando as trevas do cenário. Ah, chuva não, mas já seria incrível o bicho provocar chuvas, né? Tipo uma besta divina lá do Zelda Breath of the Wild, lá da água. O bicho fica jogando água para cima o tempo todo, então tem uma chuva infinita naquela região dos horas. Beleza, nós vamos encontrar esse bicho mais vezes. Ele acabou ficando com sentimentos negativos depois do evento. É um peixinho? É bom. Muito bem. Vamos colher aqui o... O linho. Vamos plantar mais um milho bom aqui. Agora... Acho que foi até aqui que eu vim na jogada de preparação. Qual que é o próximo ponto principal que a gente tem que ir? Para continuar a aventura. Eles falaram que a gente tinha que ir para um lugar, né? Tinha que falar com o Albert? Tem mais um ponto de tesouros aqui para pegar. Hum... Cadê? Estaleiro do Albert, né? É... Isso aí a gente faz no próximo vídeo. Mais uma missão no estaleiro do Albert. Vamos precisar de 400 centelhas? Quantas a gente tem? Nem lembro como que a gente olha o menu de itens desse jogo. Tá, beleza. No próximo vídeo a gente tem que ir lá para o estaleiro do Albert. Vamos pegar essa última coleta de itens. Apesar de que depois que você faz uma certa quantidade de coletas, o jogo começa a criar novos, né? Não adianta você ficar coletando, porque você vai ter bastante recurso. Melhorar? Dá para melhorar? Tem que ter a receita, né? Ah, aqui nós já temos os móveis ali. Beleza. Janela. Beleza, isso aqui deu para colocar. Esses dois ainda não. Chegamos. Tchau. Eu... Beleza, já tem coisas para a gente construir, mas o nosso objetivo agora é escapar de novo. Escapar não, é coletar centelhas que a gente vai precisar. Pelo que eu vi da ultima vez, a gente estava com 100, ou ele estava contando o que eu consegui pegar na hora. Vamos embora. Tem duas escadas para ela conseguir chegar. Pena que esse telhado aqui para você ficar em cima dele é uma trabalheira. É, esse ai não dá para pegar. Muito bem. Nossa, três passando lá em cima, que sacanagem. Vamos ver se tem três vindo nessa direção aqui. Tchau. 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 Ihhh, se eu tivesse visto esse vindo lá do outro lado, daria tempo. Muito bem, eu tô esperando... Ih, não veio? Não veio a manada? Ou a manada passou por baixo, nunca se sabe. O que eu achei que era uma janela, na verdade, são uns quadros. Papel de parede... Muito bem. Vamos coletar o nosso café. E já plantar mais, porque temos que sustentar nosso vício, né? Vou falar em café. Fazer café no forno é demais, né? Deixa eu ver, não tem lugar nenhum pra gente ir agora. Mas já dá pra construir um negócio novo aqui? Hum... Ainda não. Bem, o pessoal já tá se preparando pra dormir, né? Ah, temos que vir... Olha lá, já apareceu mais, ó. Nossa, você pode ficar circulando esse mapa aqui, coletando itens infinitamente. Vamos dar uma dormida? Eu já encerro o vídeo. E aí no próximo vídeo a gente coleta mais alguns itens no caminho. E vamos voltar lá no... No tubarão, pra comprar os itens necessários pra continuar a história aqui do jogo. Então, é isso aí, povão. Valeu, que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage, desejo do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.